Oi Libretos, eu sou a professora Aninha aqui da Academia de Libras e nesse vídeo você vai descobrir como utilizar a Libras, a língua brasileira de sinais, em uma igreja independente de qual seja a igreja que você frequenta e que você pretende inserir a Libras. E eu vou te explicar, olha só, primeiro, como que funciona a evangelização através da Libras nas igrejas e como funciona também a parte de louvor em Libras. Como será que faz um louvor em Libras? E também vou te ensinar cinco, cinco sinais em Libras do contexto religioso e sinais que você talvez não conheça. As igrejas são lugares pra buscar, pra sentir a presença de Deus e é pra todos, não é mesmo? Não é pra todo mundo? Então, como que nós podemos fazer pra que os surdos também possam se sentir presentes, né? Sentir também a presença de Deus e conseguir entender a palavra de um culto ou de uma missa? Muitas igrejas já estão inserindo intérpretes de Libras para interpretar nos cultos, nas missas. Agora, olha só, já que já tem vários intérpretes atuando de forma voluntária ou também de forma profissionalmente, né? Remunerada nas igrejas, você já imaginou você no altar de uma igreja ajudando a levar a palavra de Deus para os surdos através da Libras? Interpretando um culto? Interpretando uma missa? Já imaginou? Que bacana que seria? Então, olha só, nesse momento, né? O que que acontece? Os intérpretes que atuam ali em parceria com as igrejas, com os pastores, os padres, o que que pode ser feito? Sempre antes desse momento da interpretação, tem um roteiro, aquele culto, aquela missa, né? Tem um roteiro. E para que o intérprete possa saber também o que que ele vai utilizar, quais os sinais que ele vai utilizar, qual a melhor forma de passar para Libras aquela reunião, é importante que o intérprete tenha acesso a esse material, a esse roteiro. Tudo bem que algumas coisas fogem ali também do que tá no roteiro, no dia a dia, coisa que é normal, mas é importante que a gente tenha uma prévia do que vai acontecer para que o intérprete se prepare. Assim como o pastor, o padre, também se prepara para uma reunião, para um evento, para um culto, para uma missa, o intérprete também precisa saber o que que vai acontecer para ele saber qual que é a hora da música, qual que é a hora do louvor, né? Que louvor que vai acontecer para que ele saiba interpretar aquele louvor também, quais os melhores sinais para interpretar, qual vai ser a passagem bíblica que vai ser falada naquele dia, para que ele interprete também, entenda, para depois transmitir e passar para Libras. E falando em louvor, como é? Olha só nosso segundo ponto, como que funciona a parte do louvor em Libras? Afinal, os surdos também precisam entender o que que é comunicado tudo ali dentro da igreja, certo? E ai, os louvores, meus libretos, os louvores são lindos, não é mesmo? E quando o louvor fala com a gente, então? Nós estamos lá na igreja, escutamos um louvor e aquele louvor nos toca, fala com a gente, toca a nossa alma, nos emociona. Olha só como que será esse desafio de fazer um louvor em Libras e conseguir fazer com que um louvor em Libras toque o coração de um surdo, a alma de uma pessoa surda, para que eles também sintam que aquele louvor é para ele, que aquela palavra é para ele, para aquele momento, para aquela vivência. Não é assim que a gente sente, às vezes, que Deus conversa com a gente quando alguma coisa nos toca, como que a gente pode fazer isso através da Libras e tocar o coração de um surdo, a alma de um surdo através da Libras? Olha só, nós podemos fazer isso através da Libras, interpretar um louvor em Libras. Sim, podemos, mas para fazer isso, né, nós precisamos pensar, utilizar algumas estratégias de interpretação em Libras, que são algumas escolhas tradutórias, para que a gente possa passar aquele louvor de uma forma bem simples, para que o surdo entenda de verdade. Então, primeiramente, na hora de fazer um louvor em Libras, o que a gente precisa fazer? Ouvir o louvor, entender o louvor, interpretar o que aquele louvor está dizendo. Nesse momento, nós estamos emprestando os nossos ouvidos para os surdos. E aí, depois de ouvir o louvor, entender e interpretar, fazer aquela nossa interpretação pessoal de o que aquele louvor está dizendo, aí sim, nós precisamos escolher os melhores sinais da Libras que possam representar aquela canção, aquele louvor. E interpretar de forma simples e ser sempre fiel ao que a música diz, ao que o louvor diz. Lembrando que, como é uma interpretação pessoal, louvor, música, muitas vezes é uma interpretação pessoal, certo? Ela não é única. E aí, nós, intérpretes de Libras, vamos fazer o quê? Nós vamos interpretar o que nós entendemos, o que nós julgamos naquele momento. Por isso que os louvores, eles podem ser interpretados de diferentes formas, porque cada pessoa pode, cada intérprete pode entender de um jeito e passar de uma forma através da Libras. Isso é muito pessoal e a gente chama de escolhas tradutórias. Sempre o intérprete sendo fiel ao que está querendo dizer, ao que a música fala, ao que o louvor diz. E agora, terceiro ponto. Eu vou te ensinar aqui cinco, olha só, cinco sinais em Libras do contexto religioso que talvez você não conheça e que você precisa conhecer esses sinais, porque mais cedo ou mais tarde, uma pessoa surda vai cruzar o seu caminho, ou até mesmo você pode receber um surdo na sua igreja e já começar a sinalizar ali pra ele. Então, já vamos começar? Olha só. Primeiro, principal, estamos falando muito aqui sobre a igreja, não é mesmo? Então, vamos fazer o sinal de igreja. Como que é o sinal de igreja, professora Ninha? Igreja. Olha só. Sinal de igreja. Nós vamos fazer dessa forma. São dois sinais juntos. Na Libras, nós chamamos de sinais compostos. Então, dois sinais juntos. Esse sinal aqui e mais esse. Essa aqui é uma casa, porque a gente fala que a igreja é o quê? É casa de Deus, né? Então, casa. E aqui, esse sinal aqui é o sinal de cruz. Sinal da cruz. Mas, professora Ninha, na minha igreja não se utiliza cruz, não simboliza cruz. Esse é o sinal de igreja de forma genérica. Mesmo que na sua igreja não se faz o sinal da cruz, não se utiliza o sinal da cruz de forma genérica na Libras, esse aqui é o sinal de igreja para todas as igrejas. Por quê? Antigamente, a igreja que mais predominava, que mais tinha, era a igreja católica. E a igreja católica era sempre dessa forma, né? Aquela capela e a cruz em cima, a capelinha e a cruz em cima. E como é uma forma, os sinais são criados de forma visual, os surdos sempre viam aquilo, assimilavam e associavam com a igreja, então ficou para sempre aqui o sinal de igreja. Então, de todas as igrejas que nós vamos falar, que nós vamos sinalizar, vai ser esse sinal aqui de igreja, tá bom? Mas, olha só, o sinal da sua igreja também existe, só que não dá para eu falar aqui nesse vídeo, porque são muitas igrejas, né? Mas cada igreja específica possui um sinal em Libras também, tá bom? Então, você pode fazer a igreja e fazer o sinal próprio da sua igreja, certo? Dentro da igreja, uma coisa que sinaliza demais, que se fala demais, é o quê? A Bíblia. Nós vamos ler, nós vamos entender por que a Bíblia é o quê? Uma palavra de Deus, não é mesmo? Então, como que sinaliza a Bíblia? Esse movimento aqui, olha só. Esses dois sinais. O que que a gente acabou de sinalizar aqui? Sinal de livro. Então, quando a gente pega assim e abre, olha só, esse aqui é o sinal de livro, tá? Livro, e aí a gente acrescenta esse sinal aqui, que é o sinal de Deus, em Libras. Sinal de Deus. Então, livro de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é o livro de Deus, certo? Então, esse é o significado, essa é a ideia, livro de Deus. Muito bem. Agora, o sinal de apóstolo, em Libras. Muitas vezes, muita palavra, você tá falando de um apóstolo, ou a palavra também, a Bíblia vai falar de apóstolo, tal. Então, como que se faz sinal de apóstolo? Olha só. Apóstolo. Apóstolo. Que é aquele que acompanha, aquele que seguia, aquele que acompanhava, que tava junto. Então, o sinal de apóstolo, certo? Pode ser feito também a datilologia da palavra, pra ficar mais fácil ali pra entender, mas apóstolo. E agora, mais um sinal. Novo testamento e Velho testamento. Vamos finalizar aqui os nossos sinais, que nós estamos aprendendo no contexto. Então, Novo testamento e Velho testamento. Pra fazer o sinal de testamento, vamos fazer aqui primeiro o sinal de testamento, depois a gente só muda o sinal de novo e o sinal de velho, certo? Então, olha só. Testamento. Testamento. Esse aqui é o sinal de testamento. De algo testado. Novo. Registrado. Então, ó. Testamento. É um registro. Ok? Passa essa ideia de registro. E que registro, né? Aquele registro que carimba, que tá programado ali, confiscado. Então, testamento. Ok? Sinal de testamento. Agora, se eu quero falar que é Novo testamento, nós vamos fazer esse sinal aqui, ó. Esse movimento. Aqui na frente do nosso corpo. Aqui, ó. Novo. Esse aqui é o sinal de novo. Então, Novo testamento. Novo testamento. E o sinal de velho testamento, nós podemos fazer esse sinal aqui, que é o sinal de velho. Velhinho, idoso, também é o sinal de velho. Então, pode ser feito velho testamento. Ou esse daqui, ó. De passado. De antigo. Antigo testamento. Algo que passou. Tá bom? Então, Novo testamento e Velho testamento. Ou Velho testamento. Certo, meus direitos? Então, recapitulando aqui, rapidinho, os sinais que a gente acabou de aprender. Igreja. Bíblia. Apóstolo. Novo testamento. E Velho ou Velho testamento. Certo? Gostou de aprender esses sinais aqui e conhecer um pouco mais sobre esse processo de inserir a Libras dentro da igreja, na parte de evangelização? Muito legal, né? Porque os surdos, eles precisam ter direito, acesso a todo tipo de conteúdo. Inclusive, ter acesso à palavra de Deus. Então, essa é uma bela de uma atitude. E se você quiser conhecer mais sobre o curso completo da Academia de Libras, Libras, que é um curso que vai do básico até o avançado para elevar o nível da sua Libras, vou deixar aqui também o link no finalzinho aqui desse vídeo. Tá bom? Aproveita e compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos e com o mundo e me siga nas redes sociais. Tchau, tchau. Obrigado.